. 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 Two steps. Two steps. Two steps. . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Aplausos 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 Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?